Vamos lá para Escorpião. O que é Escorpião de Sol, Lua e Ascendente? Precisa trabalhar a partir desse eclipse espiritualidade? O que é Escorpião de Sol, Lua e Ascendente? Mais uma só, por favor. Já veio aqui bem rápido, né, Escorpião? A Justiça e o Oito de Paus. Aqui fala, Escorpião, para você se conectar com coisas que vão levar a tua vida para frente, com coisas que vão fazer você se desenvolver, principalmente espiritualmente falando. Então, você que é uma pessoa que está se desenvolvendo aí já, até mesmo em algum lugar ou de forma autônoma, isso tende a ficar bastante forte para você, mostrando que você está no caminho certo e que você está alinhado à tua própria verdade, à tua própria energia no sentido de caminho de vida, de missão, de propósito e outras coisas aí da sua individualidade também. Então, é hora de você focar a partir desse eclipse, Escorpião, na sua verdade, mas em coisas que você sabe que levam a sua vida para frente. Por exemplo, você tem um vício. Esse vício, ele só puxa você para trás. Então, esse eclipse, ele vai vir e falar para você o seguinte, olha, nisso aí não vale a pena você investir. Deixa isso para trás, né? Porque a partir do momento também que eu vou para frente, algo vai ficar para trás, tá? Então, aqui é literalmente isso para você também, ó. Você está seguindo adiante, então algo também fica para trás, que é algo, aquele que não acrescenta na tua vida, né? Então, alinhe-se aqui, Escorpião, com a tua verdade, que é individual, né? De cada um de vocês, aí você deve também se questionar se você sabe qual é a tua verdade, qual é o teu ideal aqui de vida, né? Vamos ver uma afirmação para você, que você pode trabalhar a partir desse eclipse. Escorpião. Olha, vem para você, Escorpião, a energia da solidão. Eu sei que eu não estou sozinho. Então, você está transmutando, através dessa afirmação, esse sentimento de, às vezes, pensar que está sozinho, né? Que não tem, de repente, nem mesmo uma espiritualidade aí guiando você. Com certeza tem, né? Porque você tem aqui, naip de paus, que fala do espiritual, e você tem um arcano maior, que é a energia da justiça, tá? Aqui, muitos de vocês também, Escorpião, vão estar recebendo coisas aí que são de direito seu. E eu vejo coisas boas aqui. Nem mais e nem menos, mas aquilo que é de direito seu, de acordo com o que você plantou também, certo? Então, é isso para você, Escorpião, que você tenha... Que você tenha, não, gratidão pela sua presença. A gente se vê nas próximas leituras aqui do canal. A gente se vê no canal. A gente se vê no canal. A gente se vê no canal.